Tu aumenta o meu pé? Um pouquinho? Eu tento entender o que há em teu coração Não posso explicar, não te cansas em me perdoar Amor em troca de rejeição Carinho por meus erros trocou Não posso entender Teus caminhos em minhas confusões São tantos porquês Em minha mente posso te criar Não posso te ver Mas eu sei que tua presença está aqui Desejando mostrar teu coração E o porquê de tanto perdão Eu tento entender Mas não posso explicar teu amor Me ajuda a reconstruir A cada instante me achegar a ti Meu coração quero te dar Sem parar pra querer questionar Eu só quero poder te entregar Mas impossível será Compreender O que se move em minha direção Sempre esperando Eu me arrepender Pra me perdoar São tantos porquês São tantos porquês Em minha mente posso te criar Não posso te ver Mas eu sei que tua presença está aqui Desejando mostrar teu coração E o porquê de tanto perdão Eu tento entender Mas não posso explicar teu amor Me ajuda a reconstruir Me ajuda a reconstruir A cada instante me achegar a ti Meu coração quero te dar Sem parar pra querer questionar Eu só quero poder me entregar Mas impossível será Compreender Compreender O que se move em minha direção Sempre esperando Sempre esperando Eu me arrepender Me ajuda a reconstruir A cada instante me achegar A ti, Senhor Meu coração Meu coração Quero te dar Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Questionar Eu só quero poder me entregar Mas impossível Mais impossível será Compreender O que se move em minha direção Sempre esperando Eu me arrepender Pra me perdoar Eu me arrepender 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 Eu me arrepender